Shoreline Shiner R40 Essa daqui é a versão mais antiga, tá? Ela ainda não tinha as diferenças que depois foram surgindo, né? Pequenas variações da mesma isca Ela é um pouquinho mais estreita do que uma versão mais recente que eu já mostrei para vocês Certo? Até o acabamento, você consegue perceber um pouco a solda aqui, né? Apesar de não ter rebarbas, mas você consegue perceber que é um material mais antigo Ela tinha perdido um olho Aí eu colei aqui esse olho de uma isca de uma Megabest que quebrou a barbela Coloquei esses anzóis aqui bem leves, que são VMC Super Light Esse aqui, se não me engano, é o tamanho 1 ou é 1 barra 0, não tenho certeza não Mas vamos agora conhecer os nados dela E diferente da outra que eu mostrei para vocês, que era silenciada, uma isca um pouco mais moderna Escutem agora o som do Ratlin dessa aqui Não é silenciado nem na frente, nem atrás Então, o Ratlin muito mais estredente, uma situação de peixe ativo Ou a tentativa de pegar um flecha Ou se você estiver no Tucunaré Essa versão aqui, mais antiga Ela vai ser mais interessante aí, porque ela faz mais barulho, né? Então, vamos ver aqui a posição de flutuação dela Já não flutuou na vertical como a outra A gente dá o toque aqui, ó, o cilindro desceu Ela está totalmente horizontal aqui agora Mas está flutuando legal Permite a gente fazer uma chamadinha discreta E com aquele estalo do Ratlin cilíndrico, né? Vou dar só um toquinho aqui Certo? Me parece extremamente promissor no flecha Ela vai subir mais rápido um pouco no mangue Então, me parece bem interessante mesmo Nado bem bonito no recolhimento contínuo Então, aqui, ó, o nado nela chama muita atenção Por causa do reflexo Agora eu vou tentar fazer um stop and go Faz também com perfeição Tem uma boa estabilidade Não é muito, porque a barbela é pequenininha, né? E aí, a gente tem aqui Nada errático Recolhimento contínuo E stop and go, né? Então, todos os trabalhos disponíveis É uma isca com alta produtividade Já peguei bastante tokunaré Certeza que ela também tem sua posição na pescaria de roubá-los, tá? Se eu peguei roubá-lo nela Sinceramente, eu não lembro Não devo ter feito nenhuma grande captura Mas É uma isca que eu vejo todo o potencial É uma isca que eu gosto muito no geral É uma isca boa de usar Certo? Então, Shoreline Shiner Da Daiwa Deixe nos comentários o que você achou Um abraço E até a próxima isca